Para ser prefeito de uma grande cidade como Fortaleza, a pessoa precisa ter um equilíbrio emocional grande, porque os problemas são complexos. E nas suas entrevistas eu não vejo esse equilíbrio. Como é que você quer ser prefeito com tanto desequilíbrio emocional? Um minuto para a resposta. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos que fazem parte aqui da Band, a todos os pré-candidatos presentes, e a você que está me acompanhando. A essa hora ainda está aqui acompanhando a TV, sinal que você está se importando com a política. E isso é muito bom. Bom, eu sou o jovem André Fernandes, 26 anos de idade. Tenho duas graduações, bacharel em Ciências Políticas, bacharel em Relações Internacionais, duas pós-graduações, Direito Constitucional e Gestão Pública. Fui o deputado estadual mais votado do Estado do Ceará em 2018. O deputado federal mais votado do Estado do Ceará em 2022. Sou casado há cinco anos com a minha primeira namorada, que a conheci com 14 anos de idade. E aqui em Fortaleza será a cidade onde meus filhos crescerão. Eu vou deixar um legado para a minha cidade. Candidato, se quiser falar sobre Fortaleza, eu estou preparado.